Você acha que a sua pronúncia do francês é boa? Vamos ver se você consegue dizer essas 10 palavras difíceis em francês. Olá pessoal, eu sou Céline e hoje vamos desafiar a nossa pronúncia do francês com as 10 palavras mais difíceis de dizer corretamente. Vamos aprender a pronunciar essas palavras corretamente como exemplos também e traduções porque às vezes consegue até falar a palavra, mas tem que inserir ela dentro de uma frase para realmente desenvolver e aperfeiçoar a sua pronúncia. Vamos lá! Essa palavra fica mais difícil por conta do E e também desse conjunto no final com IL deixa meio assim, confuso. Mais E, Q com biquinho, boca de U tentando falar E, E, Q, R, I Então o EU tem som de E, E, Q, R, I No final o I com L vai ter som de I Vai treinando e em voz alta Por exemplo Lembrando, eu não falei ainda Mas você pode clicar no link na descrição Para baixar o material de apoio Com todas essas frases Todas as palavras e as frases Que nós vamos ver dentro do vídeo Então você não precisa anotar todas as frases É só baixar o material e imprimir Essa pode ser um pouco difícil Por conta dos R's Primeiro, tenha dois R's O um R, o som é sempre R O que vai mudar, na verdade É o som do primeiro E dentro da frase Porque como ele está antes de duas consoantes Ele vai pegar o som de E Uma palavra para inserir no seu vocabulário A fechadura está bloqueada Acho que a chave quebrou Je crois que a clé é cassée Zut! La serrure é bloqueada Je crois que a clé é cassée Você sabe que a gente come, né? Na França Cochinha de grenouille Grenouille Aqui fica difícil já logo no início Por conta do G e do R logo em seguida Então aqui minha dica é sempre dividir a palavra E aos poucos você vai emendar Não precisa falar Raspando a garganta aqui Pode reter o R O som de O, U Falar U como se fosse a letra U em português Grenouille E de novo a sessão de E E dois eles E Grenouille Grenouille Une grenouille La grenouille soute dans l'eau La grenouille soute dans l'eau A rã pula na água Sapinho, né? Dependendo da tradução La grenouille soute dans l'eau La grenouille soute dans l'eau Ou, inclusive, também Tem muitas pessoas que ficam confusas, né? O verbo, mas E, A, U Se pronuncia O Simplesmente Lô é água Une bouilloire Une bouilloire Aqui é uma chaleira E de novo tem esse som de Y Só que agora bem no meio da palavra E depois o som de O, I Que se pronuncia O, A Une bouilloire Une bouilloire E a gente encerra com esse som de R Que é o E final Quando ele não tiver nenhum acento Chamou ele de E pelado Porque ele não tem acento nenhum A gente não vai pronunciar ele Une bouilloire Je vais mettre de l'eau dans la bouilloire Je vais mettre de l'eau dans la bouilloire Eu vou pôr água na chaleira, né? Je vais mettre de l'eau dans la bouilloire Anticonstitucionellement Bom, isso aqui é difícil até para os franceses É tipicamente a palavra Quando criança, né? A gente vai falando ela Porque é a palavra mais longa Do dicionário francês Significa anticonstitucionalmente Não é uma palavra que você vai usar Todos os dias Se bem que, ultimamente A atualidade política na França Realmente usa bastante Anticonstitucionalmente Ah, tu viu que nem consegui? Anticonstitucionalmente Muitas vezes a pessoa vai falar De maneira anticonstitucionelle De maneira anticonstitucionelle Anticonstitucionellement Cette loi a été adoptée Anticonstitucionellement Cette loi a été adoptée Anticonstitucionellement Essa lei foi adotada Caraca É porque Em português Não é inconstitucional É inconstitucionellement É inconstitucionellement Estava falando errado Então essa lei foi adotada Inconstitucionalmente Inconstitucionalmente Cette loi a été adoptée Anticonstitucionellement Bom, tá bom Tranquilo Você não vai usar todo dia isso Ó, se você chegou até aqui Tá gostando deste vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu like neste vídeo Se inscrever já falei E clicar no sino também Para receber as notificações E não perder Nenhuma dica em francês Também lembrando Que aqui Na descrição deste vídeo Você vai encontrar o link Para baixar o material de apoio E também link Para todas as informações Que você precisa Grupo de estudos Os cursos que eu tenho E tudo que você pode precisar Continuando com as palavras Um parapluie Um parapluie É um guarda-chuva Il a oublié son parapluie A la maison Il a oublié son parapluie A la maison Ele esqueceu O guarda-chuva dele Em casa Il a oublié son parapluie Aqui Não tá tão difícil Parapluie É bem pro final O E Final Pelado É mudo Pluie Parapluie Então você tem que fazer O biquinho E depois o som de I Parapluie Parapluie Il a oublié son parapluie A la maison Esse aqui eu sei que é difícil Um pneu Um pneu Um pneu 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 Tem bem esse som de E Às vezes o som Não é tão difícil de fazer Mas quando você vê escrito Você fica Meu Deus Como que eu vou pronunciar isso E ou em francês Tem som de E Não é um E Não é um E É crever O pneu Você não pronuncia o N Ele é nasal Mas ele fica Um Um RENDEVOU Um RENDEVOU Pode ser um encontro Pode ser uma hora marcada Até uma consulta Por exemplo Neste exemplo J'ai pris um rendez-vous Por toi Chez le dentiste J'ai pris um rendez-vous Por toi Chez le dentiste Eu marquei uma consulta Para você No dentista J'ai pris um rendez-vous Por toi Chez le dentiste O H em francês Você Quando ele está No início da palavra Você simplesmente Desconsidera ele E termina Nesse som de J' Porque é pelado No final É um relógio Mas não é um relógio De pulso É relógio De parede Um horlógio Aliás Às vezes não é de parede Às vezes é de colocar Em cima do móvel Também É um relógio Muito antigo C'est une horloge Très ancienne Última palavra Essa aqui Se eu ganhasse dinheiro Toda vez que eu escuto errado Eu já estava rica Merveilleux Merveilleux Aqui tem vários pontos de atenção Primeiro É bem mer Não é mar É porque em português É maravilhoso Em francês é mer Mer O e assim Antes de duas consoantes Muitas vezes vai ter o som de e Merve Tem o r e o v Duas consoantes E depois tem o som de e De novo Porque é e i Merve E depois tem o i com dois l's Merveilleux E termina com o e u Merveilleux E o x é a consoante final Que na maioria dos casos em francês É muda Muita coisa né Merveilleux Merveilleux Este vídeo Eu espero que você Tenha aprendido bastante Que você tenha treinado Desafiado sua pronúncia Não se esqueça de curtir o vídeo Se inscrever ao canal E claro Deixe nos comentários Qualquer palavra Qualquer pergunta Que eu fico curiosa Para saber O que você achou Inclusive Se você tem palavra Que você não sabe dizer De jeito nenhum Coloque aqui nos comentários Quem sabe Faça outro vídeo Para frente Usando essas palavras Sugeridas Por vocês Muito obrigada Eu fico por aqui E a gente se vê na próxima Tchau